Música Fala rapazes da beleza? Ouve aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um videozinho, videozinho, videozinho Muito legal, que eu amo fazer, velho Que é aqueles mapas, etc, que vocês mandam para mim, né Meu, se tiver algum mapa interessante, pode me mandar no meu e-mail que tá aqui na descrição, beleza Qualquer mapa, tipo, sei lá, mano Use a sua criatividade, que meu, se o mapa for da hora, se o mapa for bacana Com certeza eu vou gravar aqui no canal, beleza Bom, esse mapa aqui foi feito por um inscrito Que, meu, eu já fiz algumas vezes um mapa de explodir algumas TNTs Eu já explodi, ó, um milhão de TNTs Eu já explodi dois milhões de TNTs E agora, velho, ele falou lá no negócio que essa daqui tinha três milhões, né Mas não sei, não sei, não sei, não sei Tava lá, é, pode ser que tenha, né, velho Pode ser que tenha, pode ser que tenha bastante, né Olha o tanto de TNT que tem, velho Olha o tanto, mano Olha o tanto de TNT que tem aqui, velho Mano, não sei se três milhões tem, mas que tem bastante tem Mas que tem bastante tem, né, velho E, bom, vamos ver como que vai ficar aqui o mapa, né, velho Eu acho que vai arregaçar com tudo, velho Eu acho que vai arregaçar com tudo, mano Nossa, na moral Eu acho que vai ferrar com tudo Então é isso, galera Se tiver algum mapa, alguma coisa legal pra me mandar Pode me mandar no meu e-mail Pode ficar à vontade A galera, quando for esse mapa aqui, a gente tem que ter liso Um mod chamado World Edit, né Tipo... É um bagulho bacana É um negócio bacana Bom, então é isso aí, galerinha Bom, se você gosta desse vídeo e quer mais Não esquece de avaliar o vídeo e deixar com o seu like favorito Porque é muito importante pro vídeo Reparou o canal? E é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat E aqui embaixo também tem o primeiro vídeo de hoje, demorou? Então vamos lá, vamos lá Três Ó, quando eu contar até três Eu quero ver todo mundo explode no like aí embaixo, demorou? Então vamos lá Três Dois Um e... Explode o like Explode o like, galera Explode o like Longe, longe, longe Ai, ferro Bom Após Algumas explosões e muito lag Foi isso que sobrou do mapa É É, podemos dizer que Eu acho que tinha três milhões sim É porque tinha tudo recheado, tá ligado? Tipo Que você quer o quê? Você quer o seu hambúrguer com o quê? Com recheio de TNT Nossa, que bosta Fica na boca Mas bom, meu Foi até Bedrock Olha isso, velho Olha isso, cara Olha aquele... Nossa Nossa, tinha aquele negocinho em cima Eu nem sabia Nossa, mano Olha isso Olha isso, mano Velho 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 Mano, eu não sei como o meu computador Ainda aguenta essas explosões que eu faço, tá ligado? Porque toda vez que eu faço, galera É tipo assim, ó Eu vou reproduzir pra vocês Só que com uma TNT, beleza? Eu espero que não trave Porque esse mapa já deve estar, tipo, com mais lag que tudo, né? Nossa, o mapa até reiniciou, mano Antes de ter uma noção Eu tive que, tipo, recolocar um mapa, velho Tipo O bagulho bugou pesado, mano O bagulho bugou pesado o mapa Eu tive que recolocar Fazer várias coisas, tá ligado? Pegar o save Nossa, um monte de coisa Bom, ó Se você colocar, ó Imagina que isso daqui são, tipo, todas aquelas TNTs, tá ligado? Imagina que isso daqui é um blocão de TNT E aquele lá são todas as TNTs que tinham Beleza Bom, eu vim aqui e explodir Tipo, ó Tá funcionando meu Minecraft ainda Na hora que coisa Ó, boom Explodiu Mano, meu Minecraft agora Ele pararia totalmente de funcionar Ele pararia Ele para de funcionar Ele continua gravando a minha voz Mas a tela do jogo ele para de gravar Ele completamente para, 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 para E não faz mais absolutamente nada, tá ligado? Aí eu tenho que cortar Recolocar o mapa Pegar o mapa Pegar o save Mano, fazer um monte de coisa, tá ligado? Nossa, é complicado, velho Mas, meu A explosão Meu pai amado Fez um regaço, velho É, não foi tão igual Não, não fez Não, foi assim Foi assim Olha o regaço que fez para lá, velho Tinha mais TNT embaixo, galera Na hora que eu fui ver o mapa na hora de colocar Tinha, tipo, TNT por baixo também, tá ligado? Tipo, assim Tinha a primeira camada de terra E por baixo tinha também TNT, tá ligado? Então, para o solo também tinha TNT até essa camada Por isso que fez isso, provavelmente Então, velho Meu Deus do céu Fez um estrago, hein? Nossa, fez um puta de um estrago Não fez um estrago Fez um puta de um estrago Vamos explodir essa montanha, mano? Essa montanha está no meio da explosão, mano Eu acho que ela tem que explodir Eu acho que ela tem que explodir Olha a neve que tinha lá Vamos explodir, vai Vamos rebentar essa neve, vai Vamos rebentar essa neve, vai Vamos ver Tipo, se a gente colocar tudo isso de TNT Não vai explodir essa montanha, acho Não vai, não vai, não vai, não vai Eu tenho quase certeza que não vai explodir essa montanha Tipo, vamos ver, vamos ver Tipo, o tanto de TNT que eu vou colocar Eu vou contar agora Tipo, eu coloquei umas 40, vai Uma... Ah, não vou contar não Vou contar não, tô com preguiça de contar Mas, mano, não vai explodir toda ela Fica vendo Fica vendo aqui, não vai explodir ela, mano Nossa senhora Tipo assim, vai explodir bastante, tá ligado? Mas não vai, tipo, ser o suficiente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Nossa, não foi nada, velho Não foi nada Tipo, eu coloquei um monte de TNT e não foi nada, velho Então aquilo lá realmente tinha 3 milhões e poucas de TNT Meu Deus do céu Eu não sei nem como minha placa de vídeo tá aguentando, velho Na moral Eu nem sei nem como minha placa de vídeo tá aguentando Mas beleza, beleza Show, show, maravilha Meu Deus do céu, né Bom Bom, galera Comenta aí embaixo O que que aconteceria Se você explodisse no seu computador 3 milhões de TNTs Tipo, no meu caso Ele travou tudo o Minecraft O Java já tive que iniciar, tá ligado? Mas, mano Se eu fizesse no meu PC antigo isso daqui Eu tenho certeza que eu ia ferrar com o meu computador, tá ligado? Eu ia destruir o meu computador Mano Nossa, cê é louco, velho Cê é louco Sério, cê é louco Meu Deus do céu Bom Então, deixe nos comentários o que que aconteceria Eu não recomendo que você faça Que, meu Pode ser que seu computador não aguente fazer E, tipo, rebente, tá ligado? Mano Um dia Eu vou pegar e vou na casa do Resende, galera E vou lá e vou explodir Tipo, um monte de TNTs Nesses mapas que eu tenho Aqui E vou explodir no computador dele, né, mano Porque o computador dele Pra quem não sabe Tipo, é de 30 Olha o diamante aqui Diamante, lol É de 30 mil reais Então, velho Ele tem, tipo, 3 placas de vídeo Ele tem, tipo, 98 mil de RAM, tá ligado? Então, pode ser que aguente Tipo, você ver a explosão, tá ligado? Então, eu vou ver com ele Se dá pra fazer isso, mano Que deve ser legal, né, mano? Deve ser legal Você ver a explosão Assim, tipo, de 3 milhões de TNTs, tá ligado? Então, eu vou ver com ele Se é suave, mano Pra gente fazer Eu espero que dê, mano Dê pra acompanhar Ou nem dá também, né? Porque, meu Não adianta ter, tipo, um computador Tipo, super caro Mas, tipo, mano Pedir um monte do Do coisa, tá ligado? E é por isso que eu falo, mano Galera que fala Ah, Minecraft É mó pulevinho, não sei o que É, leve, hein, sim Vai tentar explodir aí 3 milhões de TNTs Que você que fala merda de Minecraft Ah, vai tirando, tio Mas é isso aí, galera Eu espero, então, que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Então, deixe aquele like Por favor, tem embaixo Que é muito bonito pro vídeo E para o canal, beleza? Já tivemos um vídeo no canal hoje Vamos ter mais dois Então, meu Fiquem ligados aí no canal, demorou? E é isso aí, galera Então, eu espero do fundo do coração Que vocês tenham curtido aí E é isso aí, meus amores Então, é isso aí Fiquem embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat, demorou? Então, é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui! E aí 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 E aí